Cara, o tênis, acho que o esporte em geral, eu até brinco, eu gosto de moleque que chora quando perde. Eu não gosto de moleque que perde e dá risada. Um monte de pai acha que é o contrário, né? Fala, meu filho perdeu e jogou raquete longe e não quer falar comigo. Eu falo, cara, agradeça que teu filho é assim, porque ele é competitivo, a vida exige essa competição. Se ele não for tenista, jogador de futebol, ele vai ser um cara que vai querer vencer. E o cara que perde e depois sai jogando baralho e sai dando risada, pega o teu celular e, ah, perdi, e fica no celular fazendo joguinho. Esse cara, pra mim, é o cara que é difícil, porque eu acho que você nasce com essa competição. Você não ensina o moleque a ser... Então, eu prefiro, tem um ditado até que fala, eu prefiro domar um leão do que ensinar um gatinho a ser leão. Então, o leão é o cara que, ah, e tal, e você vai domar ele, vai adestrar ele. E o gatinho, você não vai ensinar nunca ele a ser leão. Porque na hora difícil, ele vai chutar pra fora. Na hora do jogo importante, ele vai ter medo e vai jogar mal e vai ser substituído. O tênis, ele não vai ganhar de ninguém, vai jogar bola pra fora, vai ficar com medo. Então, eu penso nessa forma, assim. Então, esse lado competitivo, eu sempre tive isso. Tchau, tchau.